Música Cada dia mais o cliente está mais exigente. Toda venda é importante. O vendedor faz um bom atendimento da porta da loja, faz uma venda sensacional, mostra todos os produtos, atende as necessidades do cliente, é super importante. Mas também é super importante o caixa no final do atendimento, que é a última relação do cliente com a empresa, que é o caixa, ele tem um bom atendimento nesse momento. Então todas as pessoas são importantes, principalmente nessa hora com o cliente. O vendedor, o caixa, o gerente, o serviço gerais, que às vezes ele está ali, está fazendo uma limpeza, está fazendo uma manutenção na loja. Então todos têm que estar bem envolvidos na venda. Tem que estar bem relacionados e bem ter uma sintonia boa para a gente ter uma boa venda. O primeiro é o preço, preço muito atrativo. Segundo, a qualidade dos materiais e também a questão do atendimento. Eu creio que isso é fundamental para quem está comprando um produto, sempre procurar ser bem atendido, procurar pessoas que saibam o que você quer e principalmente saibam como tratar você diante dessa correria que o mercado traz, sempre está em constantes entradas de clientes. Mas a loja sempre procura manter o atendimento básico, que é a questão da educação e de priorizar o cliente que está em procura da mercadoria. Legenda Adriana Zanotto